Bem, amigos, terminou. É a fase do quem ganha segue, quem perde vai embora. A seleção brasileira não fez uma grande copa, como não tinha feito uma grande copa em 2018. Teve alguns momentos, uma parte do primeiro tempo na Sérvia, o primeiro tempo contra a Coreia. Hoje, o primeiro tempo, o time não existiu. A conversa desse ano deve ter funcionado, porque voltou marcando, apertando. Teve oportunidade de gol, sim. Então, era um jogo que não era para perder. O jogo contra a França, em 2006, nas quartas de final, contra a Holanda, em 2010, contra a Bélgica. Foram jogos que era possível ganhar e perder, e perdeu. Hoje, não era jogo para perder. A Croácia jogou daquele jeito, posse de bola, deu um chute e gol, que foi o gol que fez. O Brasil teve duas chances com o Neymar, uma chance com o Paquetá, outra chance com o Richard. Podia estar definindo no tempo normal. Vem para a prorrogação. Quando pesa mais. Faz um belíssimo gol daquele do Neymar. Acabou o jogo, fura a bola. Não pode dar mais espaço. Aí, o Fred inventou para fechar o meio campo. O que ele estava fazendo na linha de fundo de ataque brasileiro naquele lance? E o Casimiro, junto da entrada da área do time aniversário, sobrou espaço. Na hora que a bola chegou, ele falou, é a bola do jogo. E foi. E tomou o gol. Nos pênaltis, foram superiores. Como é que você pode ter uma cobrança de pênaltis que o Neymar nem chega a cobrar? Que o menino de 21 anos abre a cobrança de pênaltis? Então, tem certas coisas que eu não consegui entender. Eu gosto muito do Tite, mas a cena dele, largando o time, chorando em campo, um monte de garoto chorando e indo embora sozinho para o vestiário, é muito feio. Eu sei que ele não é de ficar comemorando quando ganha, mas não se pode largar uma nova geração chorando em campo e ir para o vestiário. Então, a despedida foi triste. Agora, para quem está dizendo, o Galvão Pé Frigo e o título que eu não arrei. E o Tetra, e o Penta, e três finais, e tudo isso. Eu sei que tem o jeito, mas vamos embora lá.